Meu Uber chega em 4 minutos e eu decidi me arrumar, gravar vlog, preciso fazer bolsa e ir lá. Oi. Oi, Júlia. Isso. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E você? Também. Desculpa a demora. Imagina, você é Júlia, né? Isso. Saí dos cílios e vim aqui, vim aqui encontrar a Rômulo. Será que ele já chegou? Escolhi aqui futuro refeitório que é em Pinheiros, que eu tenho umas coisas pra fazer aqui, mas é muito gostoso aqui. Tô esperando a Rômulo. E são... Nossa, ferrou, preciso carregar meu celular. Minha comida chegou, é ovo e abacate e chia. E o amor da minha vida chegou. Gente, que momento. Depois de dois anos. Depois de dois anos. Só ali, ó. Na internet. Agora estamos aqui. Te amo! Te amo muito! O que você pediu aí? Então, eu não sei. Eu sei que é muito gostoso. E eu vi a moça comendo a mesma coisa, mas claro que a moça comendo agora. Daí do almoço com o Rômulo. E tô indo pra minha reunião. Achei que esses filhos cooked too much. Mais, né? Quer vender seu peixe? Qual que é seu canal? Eu quero vender seu peixe. Investi duas sardinhas. Já sou um peixe, inclusive. Perfeito. A gente é muito chique, né? É a primeira vez que a gente tá saindo em São Paulo. É isso. Eu conheço a Julia. Dois rolês em Los Angeles. Tranquilo. Um em cada ano. Agora um em São Paulo. Ai, eu amei. Fim comendo rasca, eu já explico tudo. Tem coisa pra mim, né? Posso? Você abre a outra porta pra mim, por favor? Obrigada. Peraí que eu já vou explicar. Ai, da Magalu... Nossa gente, não repara na minha zona, juro. Porque eu desfiz mala até agora. Porque eu tô cheia de coisa. Trabalhando que nem doida. Vocês podem ver o dia de hoje. É isso aqui. Chaleira. Magalu, acho que foi 40 reais. Precisava muito. Uso muito, tomo muito já. Vamos salve agora. Ó. Salve. Parabéns. Caixa bonita. A gente aprecia. Vou testar isso aqui. Vou testar essas coisas e eu conto pra vocês. Eu peguei a promoção de carnaval e aí vieram essas coisas. Comprei os dois produtos disponíveis pra testar e aí eu conto pra vocês. Vocês sabem que de skin care eu gosto muito. Gente, olha a minha unha. E agora a Amaro. Peraí, vou mostrar pra vocês. Comprei esse vestido. Comprei. Uf, lindo. Esse brinco. Esse daqui que eu quero usar com esse vestido. É aniversário da minha mãe amanhã e provavelmente eu vou usar isso. Se esse vestido me servir. Ah, eu comprei uma argolinha básica que eu amo. Nunca é suficiente. E comprei... Cadê meu colar, gente? Esse colar aqui. Que eu tô nessa vibe. Lindo, né? É isso. Quero testar umas maquiagens. E aí eu mostro pra vocês. Preciso editar esse vídeo. Preciso trabalhar. Porque eu fiquei o dia inteiro em reunião. Por mais que seja o trabalho. Eu... Eu queria fazer um vlog que fosse um dia corrido. Tipo um dia normal na minha vida. Que é cheio de coisa. Só que... Por ser cheio de coisa. Eu não consigo gravar. Mas vocês tem noção do que tá acontecendo, né? E olha isso. Minha pele tá ruim de novo. Por causa do... Que eu mudei de clima, né? Acontece isso quando eu viajo pro Brasil. Mas já volto ao normal. Tô passando o retinol, que é perfeito. Já volto aí então, tá? Eu tô... Tô... Tô tomar banho. Eu vou responder mais um pouco de e-mail. Postar no Instagram o vídeo que eu fiz com essa sombra. E tomar banho, né? Já volto. Ô, deixa eu falar. Tá focando eu? Resolvi fazer um upgrade ao vivo. Nossa, tô manchada. Desculpa. Vamos tentar fazer um upgrade ao vivo? Peraí que eu vou... Preciso do espelho. Esse sombra é um pigmento. Fala que isso aqui não faz nada. Minha casa. Tem um caos. Em vez de arrumar, eu tô me maquiando. Mas eu vou arrumar, prometo, tá? Eu vou fazer isso agora antes de tomar banho. Eu tô indo lá. Mais um dia que eu esqueci que eu tava fazendo vlog. Vou tocar uma música pra vocês, tá? Que eu não sei tocar guitarra, mas eu tô aprendendo. Can make a sound. Can make a sound. Can make a sound. Nobody knows what he's doing. smaller than em Bruce. Can make a sound. Can make a sound. Can make a sound. C'ation. is messing. Tô relendo essa delícia de livro Que é uma leitura muito rápida Mas eu amo muito E vou dormir E vou dormir